Bom dia, ouvintes da Rádio Difusora 95, da Módulo FM, patrocínio online. Uma fatalidade na manhã desta quinta-feira, um acidente de trânsito envolvendo um caminhão e uma motocicleta ocupada por duas pessoas, motociclistas e o garupeiro, irmãos. Fato ocorrer na Avenida Marciano Pires, no número 102, onde os dois veículos seguiam sentido o bairro Enéas ao batalhão Avenida Faria Pereira, onde na altura desse numeral veio o caminhão efetuar uma curva esquerda e a motocicleta paralela ao caminhão veio ocorrer o acidente. Sim, quando a gente já chegou ao local, a equipe do corpo de bombeiros já se fazia presente com o isolamento do local, a polícia militar, assim que chegou, já fez a sinalização do trânsito, também auxiliando no isolamento do local para os trabalhos da perícia criminal. E foi constatado o óbito do condutor da motocicleta no local. O passageiro, garupeiro da motocicleta, a princípio teve uma lesão leve no braço, uma escoriação, foi encaminhado também ao hospital para fazer a avaliação. Posteriormente, tanto o garupeiro, envolvido também no acidente, assim como o condutor do caminhão, foram conduzidos para a delegacia para acolher as versões e apresentar o delegado para os demais trabalhos. A polícia militar fará o boletim de ocorrência, o REDS, e apresentar as partes envolvidas ao delegado de polícia. Obrigado. Obrigado.